Está do outro lado da ilha. Olha, estás aqui o airdrop, 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 aqui. Está um barco a chegar a E. Ok? Um de vocês vai ao drop, o outro vai para onde eu estou. Primeiro que eu não tenho nada de jeito. Olha o carro, o carro. Separa no barco. Está noque. Eu tenho isto de cair, mas agora não morreu. Só que você não pode cair em muito tempo. Tem que ir ao drop, mas isto está fodido aqui. Isto anda devagarinho. Mete atrás da caixa. Anda para junto de mim. É o que eu estou vendo. Já estás. Um de vocês vem para junto de mim, por favor. Já vai, já vai, já. Estou a dar ele. Eu tenho-lhe um hit de cair. Tem noque? Olha, o barco está meio explode. Mas nós temos que ir para o circo, pessoal. Por isso é fazer... Temos que começar...